Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazer mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando aqui o site WeBitcoin com o tema Relação de El Salvador com FMI se complica após o novo projeto de lei Bitcoin. Antes de começar a minha notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Se você está curioso, como que vai ser a reação do mundo à adoção de El Salvador ao ativo Bitcoin, então vou trazer todas essas notícias aqui. Eu gravei um vídeo agora falando se o Bitcoin era política ou economia e deu para entender que seria mais uma economia, só que aí teria uns problemas políticos. E achei essa notícia do mercado do WeBitcoin do dia 9 de junho e vou trazer aqui para vocês entenderem realmente o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Eu também não li essa notícia, eu vou ler junto com vocês. O que acontece quando o Bitcoin tem curso legal em um país de tamanho moderado conhecido por seu comércio agrícola. O Fundo Monetário Internacional, FMI, uma organização intergovernamental global que apoia as estruturas econômicas e financeiras do mundo, deve manter conservações com o El Salvador depois de ter aprovado um projeto de lei Bitcoin. De acordo com o Reuters, El Salvador já está nutrindo um relacionamento tenso com o FMI em meio a difíceis condições econômicas e preocupações monetárias, tornando sua nova política um assunto complicado, entre aspas. Isso pode refletir apenas uma iniciativa de longo prazo, ou talvez apenas uma tática de IRP chamativa. No entanto, mostra falta de coordenação com anúncios impulsivos que contradizem um plano econômico coeso. Diz-se aqui esse Camurden, chefe da estratégia de renda fixa para a América Latina. Gente, com certeza o mercado de criptomoedas é um mercado muito novo e recente. Então, as pessoas têm um certo conservadorismo a outros ativos, a outras moedas de valores monetários, principalmente o Bitcoin, que é um ativo digital, não tem governo, totalmente descentralizado, não tem regra, não tem nada. Então, isso aí com certeza atrapalha, os governadores ficam meio tensos a esse tipo de notícia. Eu acho bom e eu apoio o presidente de El Salvador, eu apoio mesmo. Político, gente, Deus me livre, não quero nem falar. Quem é brasileiro e gosta de político é complicado, né? Pode gostar até de política, porque é importante a gente entender a política, mas ter político de estimação não dá, infelizmente. Outros, como Carlos de Souza, gerente de portfólio da Vonto Asset Ascendos, diz que a mudança para adotar Bitcoin tornou a atual situação de evasão fiscal ainda mais difícil de enfrentar, entre aspas. As criptomoedas são, em geral, uma maneira muito fácil de evitar impostos e uma maneira muito fácil de simplesmente evitar as autoridades, porque é um sistema completamente descentralizado. Você pode fazer lavagem de dinheiro, pode fazer vazão fiscal e assim por diante. Isso aqui está certo, gente. Não está errado. O cara está certo mesmo. Você pode fazer isso com criptomoedas, como você pode fazer isso também com dinheiro físico. É impossível o governo fiscalizar todos os seus cidadãos. Claro que o mercado de criptomoedas é mais fácil. É, é mais fácil, mas você faz isso com qualquer jeito. Então, a preocupação do governo é isso aqui, evitar impostos, evitar arrecadação de impostos. Se não entra imposto, não entra dinheiro. Então, a máquina pública fica insustentável. Ainda mais no Brasil, né? Imagina uma máquina pública tão cara. Deputados ganham 30 mil, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio emergência, auxílio saúde, auxílio educação, auxílio viagem, 100 mil por mês. Então, isso aqui complica mesmo a situação dos políticos. A adoção não é mais um meme. O presidente disse que o projeto de lei para aceitar o Bitcoin como curso legal foi aprovado no Congresso esta manhã, acrescentando que o ativo poderia ser usado para fazer quaisquer pagamentos dentro do país e dívidas antigas poderiam ser pagas com Bitcoin. Pode ter uma restrição política, mas eu acredito que os empresários e os investidores de criptomoedas apoiarão El Salvador de qualquer jeito para até tentar manter o ativo no país. Entre aspas, o hashtag BitcoinLauri foi aprovado por uma maioria absoluta no Congresso Salvadorém. 62 votos de 84. Realmente, galera, uma maioria absoluta mesmo. 22 votos só e votaram contra. História, Bitcoin. 62 de 84 votos possíveis, representando a maioria dos legisladores. Voltaram a favor da iniciativa, apesar da sua preocupação generalizada sobre o impacto potencial no programa de El Salvador com o FMI. A mudança, no entanto, não é tão repentina como alguns fazem. Entre aspas. A capacidade de fazer operações com Bitcoin não deve despertar preocupações, diz o ministro do Comércio e Investimento durante a coletiva de imprensa hoje. Ele afirmou que o Bitcoin já era de uso limitado em El Salvador e que os cidadãos estavam até mesmo usando para comprar lanches de ruas locais, apesar das críticas de baixa velocidade e altas taxas. O Bitcoin tem esses problemas, galera, mas é o ativo mais seguro do mercado, até porque é o ativo mais antigo. É o projeto que anda tendo o maior trabalho, mais conhecido, mais falado. Então, tem tudo em volta do Bitcoin. Com certeza, quem acompanha o canal, quem acompanha o mercado, sabe que tem ativos melhores, tudo. Só que também tem alguns problemas. Mas daí, gente, isso é com o tempo. Daqui 5, 10 anos, provavelmente aí teremos mais ativos sendo adotados por outros países. Então, no meu ponto de vista, gente, não sei se vocês concordam comigo ou não, eu vejo que é uma boa notícia para El Salvador. Até o próprio presidente do país falou que se fosse investido 1% da capitalização do Bitcoin no país, o PIB já sobe 25%. Isso mostra realmente a importância dos investimentos e do mercado de criptomoeda para países emergentes em desenvolvimento. Lógico que países já desenvolvidos, já que a economia é consolidada, terão certas preocupações com esse tipo de movimentos no mundo. Mas acredito que logo, logo será adotado por outros países. Já coloquei uma notícia aqui no canal também, que o Paraguai, aqui, sul-americano, está também tentando adotar medidas para a utilização do Bitcoin. E quanto mais ativos digitais os países usam, melhor para nós, acredito. Melhor para os investidores de criptomoedas, porque aí dá mais confiabilidade para os investimentos. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!